Oi gente, tudo bem com vocês? Agora eu vou começar mais um vídeo e hoje é mostrando as novidades que chegaram vestido aqui pra loja. Lembrando que esse é um fornecedor aberto pra vocês, então vou passar todas as informações já agora no começo do vídeo e depois eu vou só mostrando os modelos e nem vou falar muito, tá? Pra não ficar muito longo. Já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha e comenta aqui embaixo. Gente, todas as informações em questão do Instagram e WhatsApp estarão aqui na descrição e também vou deixar fixado nos comentários, tá certo? Lembrando que Henrique é o fornecedor de todos esses vestidos que eu estarei mostrando, temos uma parceria aqui no canal. E assim, Henrique envia por excursão e por correio também. Então pra quem tem excursão pra Pernambuco, ok, ótimo, ele faz a entrega tudo certinho. E quem precisar do correio que mora em São Paulo, Rio Grande do Sul, todos esses lugares, ele envia pelo correio, tá? Então não tem desculpa. São peças lindas, de muita qualidade, o melhor preço, porque eu já viajei muito, já pesquisei muito preço de vestido, porque vestido é uma coisa que vende muito na minha loja, eu sempre trago, de todos os tipos. Então é algo que eu pesquiso bastante. Então esses aqui, gente, sim, são os mais baratos. Todos os vestidos que eu, quando viajei pra Santa Cruz, que eu pesquisei, ou pela aqui, eu tenho outros fornecedores também no celular, de vestidos e não tem nenhum mais barato do que R$60. E esses de Henrique são a partir de R$35 até R$50. Vocês estão entendendo? Então assim, é um preço muito, muito bom, gente. Então pra você que tá querendo iniciar, ter uma renda extra, é uma mega opção que vai vender bastante, porque esses vestidos, eles vestem muito bem, eles têm um acabamento muito perfeito e o tecido muito bom também. Então eles praticamente se vendem sozinhos. Aqui na minha loja simplesmente é o carro-chefe, a peça, assim, o tipo de peça mais forte que sai aqui na minha loja são esses vestidos, por conta do preço, da qualidade e por vestirem tão bem, né? E as pessoas agora nesse calor, gente, em verão, estão adquirindo muito, estão indo muito pela opção de vestido. Então agora sim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Já vou iniciar com esse modelinho que aqui na minha loja as meninas amam também, não é pra menos, porque ele é muito maravilhoso, muito perfeito. Olha só como ele é lindo. Amo o caimento de todos esses vestidos. Ele vem com esse elásticozinho aqui, olha só como deixa a cintura bem afinada. Muito perfeito, olha só. Então esse é um dos modelos que o Henrique tem. Ele vem com essa manguinha, ó, bem aqui pra baixo, todo fechadinho, bem modesto. Olha que lindo, gente. Muito, muito perfeito, achei lindo. Olha só, coloquei um cintinho, né? Vai dar um charme a mais. Mas olha que lindo. Tô apaixonada. Meninas, agora pra vocês que vendem moda evangélica, eu sempre falo pra vocês que tem muita opção aqui com o Henrique, né? E olha só essa que linda. Gente, agora olha só. Esse é um modelinho também que sai muito aqui na loja. Olha como ele é lindo. Vou achar aqui melhor pra vocês. Olha só. Desce super bem. E eu acho ele lindo. Olha só isso aqui. Ele vem com essa fenda aqui na parte de baixo. Minha gente, é muito perfeito. Olha isso. Aí tem esse babadão aqui. Incrível. Muito perfeito. E nas costas ali é assim. Olha só. Não repare no sutiã, mas... Deixa eu esconder um pouquinho. Mas é muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Olha só. Meninas, mais um modelinho. Olha que lindo é isso. Bem perfeitinho. Vem com essa amarração aqui em cima. Olha só. Minha gente, e agora o que é que eu falo pra vocês? Quando eu falo que Henrique tem uma variedade enorme, enorme de modelos, eu não estou brincando. São vários e vários modelos. Tanto que eu nunca consigo mostrar todos. Porque se eu fosse mostrar todos os modelos, entre vestido curto, vestido longo e macacão, ia demorar muito, minha gente. Aí por isso que eu não consigo mostrar muito. Então pra vocês verem que são vários modelos e ainda tem mais. Toda semana estampas novas. Então assim, gente, perfeito, perfeito. E esse aqui eu não tenho nem o que falar porque é um modelinho que eu amo particularmente. Olha como ele veste bem. Deixa eu mostrar aqui bem direitinho aqui pra vocês. Em questão de acabamento. Olha só. Tem toda uma costura pra vestir bem. Todo um detalhe. Olha só. Em questão de costura aqui embaixo. Tô sempre tentando mostrar pra vocês em questão de acabamento. Olha só. Muito perfeito. Tudo, tudo, tudo. Veste muito, muito bem. Bem folgadinho aqui na parte de baixo. Tem todo esse detalhe que deixa bem acinturada. Olha que linda, gente. Eu sou apaixonada nesse modelo. Ele é um modelo muito lindo. Minha gente, agora imagina se vocês têm que ir numa praia ou numa piscina e vocês usam esse vestido. Gente, o peito é muito grande. Não reparem. Porque é um pouco exagerado. Mas olha só que lindo que é o modelo. Minha gente, que perfeição. Aí aqui ele desce, ó. Ele é bem... Mostra bastante, mas também é muito lindo. Olha só. O modelo é bem bacana. Pra quem gosta de usar assim. Olha que lindo. Minha gente, vamos de perfeição. Já coloquei aqui meu chapéuzinho, né? Porque olha esse look. Esse é um look bem pra se sair numa piscina e na praia. A cara do verão. Olha que lindo. Tem em outras estampas também. E eu acho muito linda a saia. Olha como ela é bem folgada. Ela não marca. E ela vem até aqui em cima. Pra quem quiser deixar ela mais cintura baixa. E mostrar um pouco mais da barriga. Quem não gostar, pode usar assim como eu tô usando. Que mostra muito pouquinho. Olha só. Croppedzinho. Colocou aquele velho chapéu. Olha que lindo, gente. Gente, perfeito, perfeito, perfeito. Agora vamos pros modelinhos mais curtos, né? Gente, olha que lindo. Esse aqui é um modelo plus size. Eu tô sempre mostrando pra vocês os modelinhos plus size. Que o Henrique também tem opções. Pra vocês verem a quantidade e a variedade que ele tem, né? Olha só. A alcinha mais larga, como sempre tô mostrando. Vou mostrar bem pouco. Falar pouco, né? Todo de botão. E esse é o modelinho, aquele de botão. Sendo, ó, do joelho. O que vocês acharam? Eu amei. Achei a coisa mais linda. Sempre gostei desse modelinho. E ele veste super bem. Olha só. E é porque é um tamanho plus size, né? E ainda assim, ele vestiu muito bem em mim. Olha que perfeito. Meninas, olha que opção mais linda. Esse aqui, com certeza, ele veste de um M até um GG. Ele estica muito bem. E, ó, pra mim, com a faixinha, fica ótimo. Perfeito, ó. Fica muito lindo. Esse é um modelinho que vende muito aqui na loja. É, eu sempre consigo pegar poucas peças, mas sempre que vem, vende muito rápido. E olha só o porquê, né? Muito lindo, gente. E pra finalizar o nosso provador, tem que ser com chave de ouro, né? Olha que lindo esse outro modelinho aqui, mais culto. Ele tem dois babados aqui na parte de baixo. Vem com elásticozinho. E olha só que lindo. Muito perfeito. Vou ver se consigo mostrar ele todo pra vocês. Olha que lindo.